Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Bom sábado pra todos e um final de semana abençoado com muita paz, saúde e prosperidade. Me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves. Coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo. Gente, é rir pra não chorar. Botafogo continua atrás de Anselmo Ramon. Ele é o Cristiano Ronaldo, ele é o Ronaldo Fenômeno, ele é o Romário. É impressionante o Botafogo não desiste desse jogador. É impressionante. Eu tô achando que vai vir um cracaço. É impressionante. O Botafogo já tá um mês esperando o centroavante, esperando o Anselmo Ramon, que joga hoje na Chapecoense. E eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo quem é o Anselmo Ramon pro Botafogo esperar tanto. Cara, o trabalho do Eduardo Freeland é pifio. É vergonhoso. Esses cinco, seis meses de começo de trabalho é algo pra você apagar do profissionalismo do Botafogo. Não existe profissionalismo ele esperar o Anselmo Ramon. Ah, Diego, mas tá escasso o número de nove aí no mercado. Cara, mas se você ficar parado na poltrona, vendo TV, vendo Netflix, vendo Amazon, você não vai conseguir trazer ninguém. Tá ruim pra todos os lados. Tem o mercado sul-americano. Agora, se você não pesquisar, se você não sair do seu conforto, a gente vai sofrer. A Série B começa dia 29 de maio. Então aí, aproximadamente 20 dias pro começo da Série B e o Botafogo brincando de comando de futebol. Aí você vai, abre a Botafogo TV, o Eduardo Freeland, o do Césio Mello, faz aquele discurso político. O discurso político é o quê? Ah, tá tudo bem, a gente conta com o apoio do torcedor, tá tudo ótimo. Mas as questões que realmente ele tem culpa, ele não consegue falar. Quem contratou o Rafael Carioca? Quem trouxe o Marcinho? Quem trouxe o Felipe Ferreira? Que lista é essa do Barroca? Que lista é essa do Marcelo Chamusca? Quem analisou esses jogadores? Uma coisa assim, tudo bem. Eu posso pedir, o treinador pode pedir jogador pro diretor de futebol. Pode. Agora tem que olhar e falar, olha só, esse cara aqui, ele tá há dois, três anos jogando mal. Será que ele vai render? Ele é quarto reserva no Vitória. Pô, não dá, é brincar com a cara do torcedor. É brincar. Aí você vê, ah, tá a espera do Anselmo Ramon. Espera. É triste, cara, é muito triste a espera do Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon teve bons momentos ali na Chape, mas no Cruzeiro não fez nada. Se você pegar os últimos anos do Anselmo Ramon, é muito fraco. Mas aí eu tenho a obrigação de falar pro torcedor. Porque tem torcedor que até aceita o nome do Anselmo Ramon. Beleza, mas não dá pra aceitar um mês de negociação com o Anselmo Ramon. Não dá. Ah, o jogador quer vir, mas se a Chape não quer liberar? Vai em outro. Primeiro, se o plano A é o Anselmo Ramon, imagina o plano B, o C e o D. É triste ver o Botafogo nessa situação. A gente espera que tenha uma luz ali no Eduardo Frilo. Precisa ter algum entendimento de futebol. Não é possível que ele faça contratação assim. Mas a gente é botafoguense e a gente sempre tem que acreditar. Amanhã é o jogo do Botafogo. Vamos ver como vai ser esse time do Marcelo Chamusca. Mais uma semana pra trabalhar. E mais uma semana pra gente ver como ele vai entrar com esse time do Botafogo. Um beijo e até o próximo vídeo.